O canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, Padre Crisando, nos fala a respeito da promoção de terça-feira na festa de Santa Terezinha 2016. É terça-feira, dia 12, dia da Padroeira do Brasil. É também a última noite da novena de Santa Terezinha, a Padroeira do nosso seminário. E nós esse ano fizemos de forma excepcional, de 3 a 13, porque é sempre de 21 de setembro a 1 de outubro, mas, como o dia primeiro já era véspera das eleições, a gente achou por bem iniciar no dia 3. Eu pensava dia 15 encerrar, que é o dia de Santa Terezinha, a mãe espiritual de Santa Terezinha, mas já é a festa da mãe rainha aqui na casa da mãe rainha, ali atrás da igreja de São José. Por isso, decidimos de 3 a 13. Portanto, dia 12 é a última noite, é o jantar. A gente vai ter o sorteio de três prêmios, uma TV de 40 polegadas, um micro-ondas e uma bicicleta, e também o bolo de Santa Terezinha. Pessoas que livremente fizeram a doação, e aquela doação que for considerada maior, a pessoa vai ser sorteada com esse bolo de Santa Terezinha. E dia 13, o grande dia, a gente sai aqui do seminário, em frente às caixas d'água, às 19 horas, para nos dirigirmos até a Capela Santa Terezinha, na Praça dos Hospitais, onde, às 19h30, teremos a missa de encerramento, com a presença do nosso bispo, Dom Mariano, e, por sinal, é também o dia do seu aniversário. A gente vai louvar a Deus pelos 69 anos de vida do nosso bispo. Padre Crisanto, aos devotos de Santa Terezinha, que nos acompanham através do canal Santa Luzia TV, a nossa Web TV de Bolsonaro, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. A sua mensagem. A mensagem é que a gente busque fazer a experiência de Deus, que Terezinha fez, a experiência de misericórdia, sentindo em nós a misericórdia de Deus, e querendo repassar também essa misericórdia para com o nosso próximo, e, sobretudo, aqueles que mais sofrem no corpo e na alma. Que Santa Terezinha interceda muitas bênçãos para todos e que a gente possa trilhar o caminho que ela trilhou, buscando em tudo fazer a vontade de Deus, sentindo essa presença dEle amorosa, que nos envolve, que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Obrigada.